Oi, eu sou Rita de Cássia Lana, sou historiadora e professora na Universidade Federal de São Carlos. Eu terminei agora, recentemente, de refazer uma pesquisa que foi a que eu realizei para o meu doutoramento em 2015. E foi feito com o tema da universidade. Quando eu entrei na UFSCar, eu me apaixonei pelos documentos que falavam da história da universidade. Eu tive contato inicialmente com eles por via eletrônica, havia alguns que estavam disponíveis já, ainda que nós não tivéssemos todas essas questões tecnológicas avançadas que hoje estão disponíveis, que nos dão uma série de recursos, mas sim, nós já tínhamos uma boa quantidade de dados que estavam online e que me permitiram, então, perceber como era interessante, como era vasto o universo de questões envolvidos no funcionamento de uma universidade pública federal, como esse sistema que a gente tem de universidades federais no Brasil é algo, assim, que merece um olhar do pesquisador, merece uma atenção, não só do campo da história, mas também de outros campos, da administração, de áreas de conhecimento diversas que estudam as políticas, as instituições, o Estado. E tudo isso, então, levou a essa pesquisa, a qual, embora tenha tido aí um momento em que ela se consolidou, que foi o da defesa da minha tese, né, e depois ela conseguiu ainda me dar uma série de elementos para pensar no Brasil, pensar a história, a trajetória, tanto regional e local, como também as suas relações com o que é o nacional e até mesmo o internacional. A preocupação, entretanto, era inserir todo esse documento que faz parte aí de uma memória coletiva da comunidade acadêmica dentro de uma percepção e de uma forma metodológica que é consagrada pela historiografia, né, então, com isso a gente tem um ferramental teórico que é aplicado a isto, né, que faz o tratamento das fontes documentais, não apenas essas que eu tinha mencionado, que eram disponíveis na internet, mas também aquelas que ainda estão em papel, em suporte físico, e que me levaram, então, aos arquivos da Secretaria dos Órgãos Colegiados da UFSCar, né, suas atas de reunião, suas discussões, seus processos, me levaram também a arquivos das outras instituições que são relacionadas com as universidades e principalmente com a UFSCar, no caso a Andifes, o Conselho de Reitores e outros órgãos, aonde eu fui fazer uma garimpagem, né, de que é que existiam nesses órgãos do governo, órgãos públicos, associações de professores, de estudantes, arquivos, não apenas internos da universidade, mas, por exemplo, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, outras fontes também de documentos, da onde vieram, então, um enorme cabedal de informações que compete, então, ao historiador, e no caso foi o que eu fiz, tratar através de um olhar metodológico, informado por uma teoria histórica, né, e articular isto de tal maneira que o leitor possa entender o processo histórico, a trajetória que entrelaçam esses atores sociais de diversos níveis, né, dentro do que é a vida da universidade. Com tudo isso, no final do ano passado, quando o aniversário, né, já estava havendo, as comemorações dos 50 anos da universidade, eu publiquei esse trabalho, não no formato de doutorado, mas no formato de livro, né, que é o livro que, de alguma maneira, buscou, na parte final dele, atualizar um pouco questões que a universidade atravessa, já atravessou no passado e atravessa hoje. Discussões sobre autonomia, as discussões a respeito de onde vêm as fontes de financiamento e outras questões. Então, esse é o que eu tenho aqui para a apresentação desta pesquisa, e ela é uma forma de mostrar aí o trabalho que é feito dentro de um viés do historiador, do especialista aí na questão documental. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.